Música Silvester Stallone é investigado por agressão sexual Promotores americanos iniciaram uma investigação para determinar se o ator Silvester Stallone pode ser acusado por um ataque sexual revelado no ano passado informou nesta quarta-feira, 14, um porta-voz do gabinete do procurador do distrito de Los Angeles. O caso envolve uma mulher que denunciou o ator, de 71 anos, em novembro passado por um ataque que teria ocorrido em 1990 O porta-voz não deu detalhes sobre o suposto ataque ou se a prescrição de 10 anos adotada na Califórnia se aplica ao caso Continua depois da publicidade O advogado do ator, Martin Singer, admitiu em dezembro passado que Stallone manteve uma relação com a denunciante quando gravava um filme em Israel, em 1987 mas negou categoricamente qualquer agressão A investigação contra Stallone é mais um capítulo da onda de escândalos de abuso sexual em Hollywood deflagrada com as denúncias contra o produtor Harvey Weinstein As revelações dos crimes de agressão e assédio sexual de Weinstein Acusado por uma centena de mulheres gerou uma consciência global sobre a violência com o movimento Meitou e levou à queda de vários homens poderosos como o chefe Mário Batali, o ator Kevin Spacey e o produtor Brett Ratner Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado! Obrigado!